E aí Ah 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 Dá pra você descer? Você tá sendo tão Dramática Não vai adiantar, agora você já saiu Eu vou esperando o sinal, pai Esquece, Tanque O sinal é um barulho de animal Isso não acaba confundindo tudo? Não sei não, eu vou... Ainda tô viva Belas, vamos ser rápidos Vamos ser barulhentos Faremos isso como uma família Quem vai? Vamos tirar nossa sorte Eu quero coroa Para Vai, Tanque Tá logo, bebê Pega, Centio, vai Que por aí? Ah 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 Espera até chegarmos em casa. E hora de frear! Quem tá com fome? Vai, Lu! Manda passada. A lua tá cheia. Noite de banho. Talvez quem puder. Por favor, vá. Já vou, calma aí. Agora! Essa foi por favor. Ai, eu tava disso. O medo nos mantém vivos, Zip. Nunca deixe de ter medo. Ninguém disse que sobreviver era divertido. Nada é divertido. Dá pra você dizer... Como assim? Quanto tempo isso vai demorar? É sério, ela já nem me escuta mais. Uma história. Tudo bem, tudo bem? Tá bom. Posso pegar isso? Obrigado. Há muito tempo, esta ursinha estava viva. Ela estava viva porque dava ouro. Ela tinha muita curiosidade. Antes dela chegar no topo, ela viu uma coisa nova e... Nunca vou fazer nada novo ou diferente. É isso aí, Tanque. Agora todo mundo afiando os dentes. Vamos empilhar. Vamos empilhar. Vamos empilhar. Vamos empilhar. Quase igual a você Quieto, não era pra eu estar Ipsy Puxa, você é muito fofa Eu odeio o escuro Ele faz o que você manda? Ah, é Ele não tá vivo Você disse que tava morrendo Não sai de mim Faz! Faz logo Você Afasta Aí, isso tá frio Eu sou o Gai Gai? E esse é o braço, cozinheiro, conversando, tá acabando O quê? Eu chamo de... O fim Não quero parecer muito dramático, mas... Acredite, tudo... Eu... não posso Tá bem O que pegou você? Nada Eu saí sozinha Você... Você nunca deixou falar Está de castigo Um furioso agora Que eu não consigo falar com ela Ip Não vão acreditar Não, ele era legal O que disse? Como é que é? Eles? É, eu pensei que fosse um javaí Eu vou chamar ele agora Vamos voltar para a caverna E você vai ficar lá Até estar mais velha que... Você sabe... Para a caverna Agora Está todo mundo bem? Está... O que mais o garoto falou? Continuem Continuem Precisamos de uma caverna Parlin? Parlin? Você está procurando exatamente a mesma caverna? É que por mim Se independência de mim Eu só estou falando por... Parlin É isso aí, pai Pai, eles quebram a puxadinha disso Se você é bom de fibra Puxa Bom Não fumam Ih, essa caverna tem língua Legal Puxa, o gato da morte Peraí, a gente tem medo de escuro. 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 E se levar varjilhas. O que? Não fico não, me inclua fora dessa. Fiquem aqui se cujo demais. Meu pai cismou que a gente tem que morar em cavernas. Mãe, mãe, você ouviu isso? Eu vou ter um graveto só meu. Gravetos e cavernas. Se não temos que arrumar no chão. É que coisa esquece. Sabe decidir. Nós vamos até... Aquela montanha! Não sei por quê? Então vamos lá. Aqui... Vamos nos aproximar como uma família. Pera viagem, juntos. Peraí! Vocês querem dar a vida? Ai, eu ainda tô... Eu posso fazer isso o dia todo. Não, não. Eu vou fazer um lanchinho. Não faz isso. Ele vai te cortar. Não é estranho, é rápido. É comida. Come ele não. Ele não. Anda, Tanque. Meu pé está doendo. Eu não estava pronto. Aguenta, Tanque. Eu estou indo. Por que chegue para a gente? Isso já é a bolha. Mas quando o pássaro me pisoteou e me derrubou no chão, o escorpião se prendeu em mim e sabe como é. Pois ela não vai me comer. Vai? Você é magro. Se ela fosse comer alguém, isso... Rápido! Vamos, meu gato! Vamos, meu gato! Mas ela... Tem insetos para comer. Muitos insetos. Por favor. Por favor. Pronto. Tadá! Sabe interpretar? Desculpa. Desculpa. Não, legal. Eu... Calma aí, eu vou ter o passo. Cadê aí? O que é isso que chama de sobra? Ah, quando tem muita comida, sempre fica alguma sobra. Craig. Uma pequena tigresa que vivia em uma caverna com a família. De lembrar. Muito fácil de lembrar. Isso aí. Sair em uma longa e chata caminhada com o estranho que conheceram e... Opa! Duas histórias na mesma noite. Era uma vez. Chegue perto do penhasco. Você pode cair. E morrer. Ótimas. Mais ela podia ouvir. Mais ela podia ver. Mais ela podia sentir cor para tocar. E escorregou. Aí ela é um lugar com mais sóis no céu do que se pode contar. Seria brilhante. Um lugar nunca vir. Ah, tá. Dá sim. Eu já vi. Bom, mas... Só sabem andar, se arrastando. Pode ser uma corridinha básica. Aí. É, tô... Aí, Tanya. Tem uma aranha na sua cara. Essas rochas pontudas estranhas. Tá falando dessas pedras? Ai! Andar ali! E agora? Lá se vai nossa chance de sobrevivência. E nosso... Não olhe no rápido, mas não melhora. Vamos! Eu... Agora, chuta ele. O que mais você quer? Guy. Fala logo. Pesibonzinho, pesibonzinho. Eu adorei! Cadê os meus pés? Ainda estão aí. Espera! Uou! Uou! Eu chamo de cérebro. Eu garanto que é de onde as ideias vêm. Ah, ia, ia, ia! Comigo é no chupapo. Ideia é coisa de fracote. Vem. hum! Oh, meu filho! Hum? Hum? Ah! Uou? Ué, ué! Hué, ué, ué, ué! Ué, ué, ué! Hum, hum! Ah! Ué! Ué! A gente não costuma sair. Não, não, não. Eu tô jogando meus ossos aqui desde a semana passada. Toma, uma pra você. Obrigado. Uma pra você. O tema pode chamar os outros. Peraí, tá dizendo que devíamos nos separar? Assim a gente explora. São um a ter vocês seguros. Ainda estou no comando e nós não vamos nos separar. Tá todo mundo bem? Eu tô ficando desesperado. É. Podem. Sendin', sendin'. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ouvir aí junto mas foram os melhores dias que eles já viveram eu quero mostrar uma coisa para contar cada sol que cruza nosso céu vai descansar lá vem com a gente na verdade não tem ideia nenhuma não não é verdade e aquela vez que ele eu não vi não o que tá fazendo é pois é pra perder a barriguinha o que é isso na sua cabeça por aí mais rápido que sapatos eu chamo isso de fotografia eu não tenho cérebro elas vieram do meu estômago bem lá do fundo e foram subindo até me chamo de caça móvel não é interessante até vontade de sentir pena dele como lugar talvez a ip me desse ouvir e eu também achei que isso mataria só a a a o que vamos pular no sol e cavalgata é uma manhã com o gai você tem que parar de se preocupar por todos nós eu tenho que me preocupar eu tenho sempre que seguir todo mundo vocês precisam me ouvir estaríamos mortos como se tivéssemos ouvido corre a 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 e a a do a 30 vai a da a Tranquilo, é coisa de pai Vamos fazer isso daqui Precisamos de uma das suas ideias Gerador de ideia de emergência, ativar Fez o melhor que podia Vamos lá Ele não está vendo Nossa marionete não pode Estamos bem Venham logo Espera até o amanhã Temos que voltar Vamos Grug, o que deu em você? Grug, vamos morrer Grug, me escuta Nós precisamos voltar para a caverna Qual a razão de tudo isso? Posso mudar Eu não tenho ideias Mas eu tenho Nada, é muito perigoso É um risco Eu assumo o risco Sabe, eu Ele conseguiu Conseguiu Sei lá Se quiser Pode mudar o mundo Eu te amo Medo Nunca Tenha medo Eu Não Não A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Isso não é possível. Eu sei que é isso. Um... 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 eu não pude já falou igualzinho a ele eu descobri você vamos até essa sou eu meu nome é e eu pisquei acho que nos mantinham na escuridão mais ou menos o fim a espécie gol se tem uma maneira de se divertir muito estranha sabe o que há de estranho num piquenique não não é o piquenique não é a comida dele que me mata você se lembra do ensopado que ele fez ontem o meu estômago ainda está pagando por isso e além do mais viemos descansar e estamos aqui procurando lenha e é eu pensei que esse planeta fosse deserto é quem sabe os turistas finalmente descobriram e para você está vendo que estou vendo acho que estão vendo Poder Invisível. Como fomos avisados, eles usam o poder do demônio. Desmontem. Acabou o nosso disfarce. O que é isso? Opa! Me tira daqui! Me tira daqui! Gente! Temos o seu irmão. Para sua segurança, recomendo que se renda imediatamente. Ah, é? Mas eu nunca vou me render. Bom, pensando melhor, talvez eu fique por aqui mesmo. Você não acha que podíamos dar um toque em Space Ghost só para ele ficar sabendo que nós não estamos achando lenha? Não adianta. Eu já tentei. Aquele pó branco enguiçou nossos rádios. Eu não consigo acreditar. Você sabe? A cada minuto que faça, este negócio aqui está melhorando. O que houve? O que houve? Seja o que for, Jane e Jayce devem estar em apuros, não é mesmo? O que houve? O que houve? Lá vai o nosso piquenique. O que houve? O que houve? O que houve? Estou com o palpite de que seguindo encontraremos Jenny e Jace. Vamos, Blipp. Exatamente o que eu imaginava. Atrás de todo grande robô há sempre um inventor, o fabricante de brinquedos. Estava esperando você, Space Ghost. Pensei que já tinha aprendido a sua lição. É bem, eu não sou um aluno muito brilhante. Quem sabe no futuro aprenderá melhor. Blipp, você não está com a sensação de que estamos fritos? Space Ghost. Olá, vocês dois estão bem? Claro, o fabricante de brinquedos é formidável. E você é um otário, Space Ghost. Opa! Ou vocês andaram tomando vitaminas animais ou são ambos robôs. Falso fabricante, falsos gêmeos e uma falsa nave. Cilada perfeita. E Space Ghost caiu direitinho. Quando os robôs duplicados voltarem com as braçadeiras, desvendarei o segredo de seu funcionamento. Space Ghost não viverá para saber como uso este poder. O cinturão de asteroides servirá maravilhosamente. Os controles não respondem, Blipp. É melhor sairmos daqui. Vamos! Ele ficou com as minhas braçadeiras, mas continuo tendo a minha força total. Pode deter a outra nave? Posso desligar os motores. Talvez dê algum tempo a Space Ghost. Ah, então é para isso que o fabricante quer as braçadeiras? Um exército de Space Ghost robôs? Vamos fugir! Space Ghost, escute, vem aí um exército inteirinho de robôs. Com ou sem exército, desta vez o fabricante exagerou. Mas realmente é um exército de Space Ghosts. Space Ghost robôs? O que deseja, robô? Os gêmeos fugiram. Estão a este bordo da nave. Todas as forças para este bordo da nave. Imediatamente detenham os gêmeos. Tome, leve isto ao laboratório para exame. Obrigado, fabricante. Space Ghost! Dos pés à cabeça! Guarda! Você não joga limpo o fabricante, mas eu voltarei. Pegou as braçadeiras. É necessário tê-las de volta. E agora? Vocês peguem o fabricante enquanto eu cuidarei dos robôs. O fabricante está preso e eu estou morrendo de fome. Alguém quer comida processada? Esta comida vai estragar o seu estômago, Jayce. Eu vou preparar para você um... Não, 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 pelo amor de Deus, para com isso. Não faz isso, não faz mais não. Para aí, para. Mas tem que aprender sobre as boas coisas da vida, Jayce. Ele ainda tem que aprender até sobre as coisas desagradáveis. Vocês não acham que poderíamos ter trazido um dos robôs de Space Ghost como lembrança? Não, 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 obrigado. Um novo cozinheiro já é suficiente. E assim os sonhos infernais do inventor ficam mais uma vez frustrados pelo insuperável... O espaço está repleto de estranhos mistérios. Talvez o mais estranho de todos seja o buraco negro. Um poço de gravidade de uma força incrível que alguns acreditam ser uma entrada para um outro universo. Patrulha Galáctica XM para todas as unidades. Temos um visual confirmado da nave Phantom. Vamos pegá-la. A Patrulha Galáctica de novo. Desta vez tenho uma pequena surpresa para eles. Ou não me chamo... Espectro Espacial. Space Ghost para o planeta fantasma. Responda, Jan. Ouvindo alto e claro. O que aconteceu? Está meio maçante, aliás. Estamos voltando agora. Entendido. Nada de novo aqui também. Space Ghost, há uma força de gravidade forte afetando nossos instrumentos. Nós estamos sendo atraídos para o buraco negro. Space Ghost, o que está acontecendo? Segure-se, Jan. Agora nós vamos tentar nos livrar. Não posso detê-lo, Jan. Vamos entrar. Space Ghost, Jan. Responda, vocês estão bem? Vamos, Bleeve. Precisamos fazer alguma coisa. Já ativei o campo de força. Fique de dedos cruzados. Como é que nós vamos sair dessa agora? Não se preocupe, Jayce. O que tem entrada, tem saída. Em algum lugar. Enganei a Patrulha Galáctica. Mas agora estou sendo puxado para o buraco negro. Não, não, não! Devo ter sido salvo por um campo de força. Space Ghost, Chase, aqui é Jan. Onde estão? Space Ghost. Chase, Space Ghost. Não podem ter sumido. Respondam que estão bem. Ah, mas é claro. O buraco negro me levou ao universo de espelho. Onde meu próprio ego de pirata transformou-se em herói. Space Ghost, Space Ghost falando, Jan. Por aqui está tudo bem. Nós conseguimos. Sim, nós conseguimos para onde? As leituras dos controles estão completamente invertidas. Aí vem as Patrulhas Galácticas. Elas nos ajudarão. É o Espectro. Pensei que o havíamos perdido no buraco negro. Todas as unidades, abram fogo. Eu pensei que a Patrulha Galáctica estivesse do nosso lado. Por que estão atirando em nós? Não sei, mas é melhor descobrirmos. Vamos ficar em vista... Você está atirando em mim. Você está atirando em mim.